Muito boa tarde a todos, em primeiro lugar quero agradecer a presença de todos neste momento, é um grande orgulho e com muita honra nós estamos aqui nesta parte para partilhar um excelente momento, peço muito que não haja ruído de fundo para que possa haver uma transmissão direta e que quem está assistindo online possa ter esta mensagem com muito mais clareza, portanto eu trouxe um pequenino texto que quero dedicar a este momento e que vou começar por ler. Como disse, sentimos-nos muito honrados pelo facto de estarmos a dar início ao projeto de Ibnipédia no Agrupamento de Escolas de Santo António. Felicitamos a organização, os presentes, a iniciativa e todos os nossos parceiros por estarmos juntos neste momento e neste espaço, semeando a Seara do Futuro, como nos diz Miguel Torba no seu poema Canção dos Semeadores. Aqui o nosso lema é não deixar ninguém por trás. Valorizamos o que cada um pode dar na construção do bem comum. O projeto de Escola Unica está esgotado e alimentando a filosofia baseada no Decreto da Lei nº 4 de 2018, no Decreto da Lei nº 25 de 2018, na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Decidimos aceitar mais este desafio, incluindo a construção do trabalho pedagógico com os alunos numa relação estreita com as famílias. Somos um porto de abrigo para todos os que trabalham connosco. Valorizamos a diferença, a equidade, a integração e a inclusão nas nossas práticas de dia a dia. Acreditem que quando os alunos não querem a escola, a escola vai ao encontro dos alunos. Assim é o nosso modo de vida. Assumimos-nos como um espaço de grande riqueza e diversidade cultural. Por isso, aqui temos um terreno fértil para trabalhar os direitos humanos, tanto ao nível dos documentos estruturantes do agrupamento, Santo António abraça os direitos humanos, neste momento no nosso plano de anual de atividades, como nas aprendizagens dos alunos, pois a escola também é efeto, é emoção, é sensível, é presença. Seguramente que as dinâmicas geradas com este projeto irão contribuir para a melhoria da formação integral de todos, para o seu envolvimento e para o investimento nos processos de inovação pedagógica e de melhoria contínua dos resultados educativos dos nossos alunos. Este projeto fará-nos a crescer enquanto pessoas, enquanto cidadãos, que olham para a diferença como uma riqueza, que respeitam o ser pessoa, o estar em comunidade, o participar ativamente em atividades comuns, o aprender, o pertencer, ou seja, sentir-se sempre reconhecido pela comunidade. Seremos pregadores à boa maneira do Padre António Vieira, sendo a palavra o sal da nossa terra, ou seja, abraçaremos todos nós esta missão de sermos bons comunicadores, resilientes, construtores de inovação e missionários de boas práticas pedagógicas sobre os direitos humanos. Viver este projeto será olhar no sol a esperança de construirmos um mundo melhor para todos nós, de nos implicarmos nesta tão nova causa, pois como nos refere Fernando Salvanter, o homem torna-se homem através da aprendizagem. Muito obrigada a todos e um agradecimento especial por esta iniciativa e para além de agradecer a todos os envolvidos, quero também fazer um agradecimento muito especial à Dra. Susana Gonçalves, a mãe e encarregada da educação de uma aluna do nosso agrupamento que teve a iniciativa de nos convidar para integrarmos a este projeto. Uma grande salva de palmas para todos e para a gente. Muito boa tarde, é com muita alegria que sou de todos os presentes, em especial sou da senhora diretora do agrupamento de escolas de Santo António, Mandela Espadinha, é que agradecemos muito a hospitalidade, no empenho desde a primeira hora para se associar a este projeto, juntamente com todos os parceiros envolvidos, e organizar a sessão de lançamento desta iniciativa aqui nesta escola de Santo António do Barreiro. Sou também todos os parceiros cooperantes deste projeto, os que estão aqui presentes na sala, e os senhores acompanham à distância pela via telemática, todos os professores e colegas aqui presentes, e uma salvação especial à senhora Dra. Susana Morata Malves-Jesus, que é mãe desta escola e que teve esta iniciativa tão interessante e que agora aqui trouxe para a escola e também da sua filha, esta iniciativa vai iniciar dois anos de trabalho para contribuirmos, para darmos um contributo, que será uma gota do nosso tempo, mas que é fundamental, para afirmar, aprofundar e capacitar para uma cultura de direitos humanos. com dada maneira de dignidade. Aproximando a Universidade das Escolas, as escolas da Universidade, nós apresentamos aqui também a Universidade, mas queremos cooperar de forma próxima com as escolas, as escolas com os professores e as pessoas com os alunos, para podermos, de forma conjunta cooperativa, desenvolvermos este projeto nas suas várias facetas e dimensões que estão previstas ao longo destes dois anos. Para contribuir para fundar a cultura dos direitos humanos na ideia de dignidade, procurando sermos nós dignos enquanto construtores de uma sociedade melhor fundada nos direitos, mas também reconhecer e promover a dignidade dos outros, alastrando aquilo que é o projeto de construção de uma cidade digna, com uma grande dignidade das escolas, dignidade da política, dignidade da sociedade, porque se nós formos dignos e formos calcados de construímos dignidade, é que devemos construir uma sociedade melhor e é só olhar para a dignidade humana e do seu reconhecimento que se pode construir um Estado onde os direitos humanos possam ser realizados e vividos na sua plenitude. Então, aqui a ideia é conhecer, aprofundar e viver os direitos humanos e viver com aqueles que nós formamos, com aqueles que estamos no dia-a-dia e através de uma metodologia do, quer dizer, do ideário pedagógico, do fazer, fazer aprendendo e aprender fazendo. Então, todos os projetos que aqui vão, os subprojetos e as iniciativas que eu quero desenvolver, portanto, procurarão implementar este ideário de construir conhecimento e viver o conhecimento que se constrói, só assim é que se constrói uma cultura de direitos humanos e uma sociedade fundada nos direitos, a partir do fazer, aprendendo e aprender fazendo. E, portanto, estamos hoje aqui para me avançar esta iniciativa e em nome de quem teve a ideia de construir o projeto, a doutora Susana Morata Alves Jesus, que é aqui desta terra, e que agradecemos todo o empenho e a dedicação e a articulação que fez para encontrar parceiros adovados no plano nacional, do território continental e também das regiões autónomas. Também temos representantes da área da Madeira, que já trabalham na terra, que também soube e com muito gosto também de que vejam representantes da região autónoma da Madeira, que assim vão, lógico, também, criar a coesão nacional, desenvolvermos este projeto. Portanto, este é o momento de arranque, e ainda bem que é feito aqui nesta escola, onde há aquela escola que tem escrito empreendedor, como ser a sua diretora, que com a grande capacidade de determinação ergueu esta parceria conosco e organizou com os seus, com a sua equipa, esta atualização, que agora vai ser, então, iniciada na conferência do professor criado, se não é, em Martes, também aqui deste lado do Rio, que está em Setúmero, e que também faz parte, também vai participar nas iniciativas deste projeto, e que, amavelmente, aceitou fazer a conferência da abertura. O professor, também, eu gostaria de destacar, mas, por razões de prevenção, devido à situação em que vivemos, falar do seu escritório, mas falará com toda a sua eloquência e saber como nos costuma brindar, como grande especialista em filosofia, na história da nossa cultura, um grande pensador que também pensa nos direitos humanos, um grande especialista também em torno das questões da que temos de chamar ligadas à filosofia do clima, à filosofia da ecologia, e que tem sido também, não só um intelectual propensa, mas também alguém que tenta contribuir com o empenhamento na sociedade, com a chamada intervenção civil, para construirmos uma sociedade diferente e cultural, um mundo melhor a nível global. Sr. Professor, obrigado, Sr. Benio Marcos, obrigado pela sua disponibilidade e generosidade, e agora tenho muito gosto em dar a palavra e sermos todos ouvidos para fazer conselho. Obrigado. Muito obrigado, professor José Eduardo Franco. Queria também saudar a nossa anfitriã, a doutora Manuela Espadinha, e evidentemente uma palavra muito especial para a doutora Susana Alves, que não é só mãe de uma criança que se encontra nessa escola, mas é também a mãe deste projeto, a coordenadora deste projeto, e a quem agradeço o convite que me realizou. Eu vou apresentar um PowerPoint por uma questão de aproveitarmos o tempo e também das ideias e das teses ficarem de forma mais explícita. Então, o tema, como é do conhecimento de todos, é justamente fazer, o meu objetivo é fazer uma reflexão que de algum modo possa constituir um balanço e perspetivas sobre os direitos humanos. Os direitos humanos no período essencialmente que corresponde àquilo que nós designamos como a modernidade, ou seja, o período correspondente aos últimos três, quatro séculos, talvez até um bocadinho antes, do Renascimento até agora. O objetivo é também o de inserir esta conferência no projeto muito ambicioso da Dignipédia Global e julgo que quando começamos alguma coisa temos de ter um mapa, temos de ter um horizonte e eu vou tentar contribuir propondo aqui um certo mapeamento da temática dos direitos humanos. E começo justamente por vos deixar, portanto, esta apresentação depois poderá ser distribuída por todos aqueles que a solicitarem. Não é preciso estarem a tomar notas digamos daquilo que está escrito e eventualmente alguma coisa que eu diga, mas do que está escrito todos os participantes nesta iniciativa poderão ter acesso através do correio eletrónico ou PDF desta apresentação. E dizia-vos então que para percebermos por onde é que vamos durante a nossa viagem eu propunho aqui três teses que de alguma forma serão ecoadas, serão demonstradas, serão comprovadas ou não ao longo dos minutos que se seguirão. A primeira tese é justamente a de que os direitos humanos são a expressão política do melhor da consciência ética da modernidade. A modernidade é um conceito muito vasto, tem uma herança muito ampla, tem a ver coisas muito boas e coisas menos boas como sabemos. evidentemente que o aumento do horizonte do conhecimento, o aumento do campo da própria ciência, o alargamento dos próprios direitos fundamentais são aspectos positivos mas também tivemos aspectos negativos, tivemos o colonialismo, tivemos uma nova forma de escravatura, tivemos, enfim, temos a crise ambiental, mas dessa herança toda de que somos herdeiros e somos neste momento os gestores, portanto, as gerações que atualmente estão neste planeta são gestoras desta modernidade, os direitos humanos são a expressão política do melhor da consciência ética. Segundo a tese, os direitos humanos, devido à sua fragilidade essencial, carecem de uma garantia sempre renovada. Este é um aspecto que me parece muito, muito importante. os direitos humanos não são como as tecnologias na esfera das ciências naturais e na esfera física, digamos assim, não têm uma espécie de vida própria, não é? As tecnologias são muito robustas e, como sabemos, podemos ter visões diferentes do mundo, mas usamos tecnologias idéticas. No caso dos direitos humanos não é bem assim. Os direitos humanos são práticas jurídicas, mas enraizam em valores culturais, em valores éticos, em tradições. E, nesse aspecto, os valores precisam de ser alimentados. As tradições precisam de ser mantidas e rebustecidas. As instituições têm que ser defendidas. E a história mostra-nos que mal a vigilância sobre os valores fundamentais que garantem os direitos humanos abranda temos tragédias a acontecerem. Basta olhar para o século XX e basta olhar para o recuo gigantesco que os direitos humanos tiveram durante toda a primeira metade do século XX. Terceira tese. Os direitos humanos encontram, no respeito do ambiente e da natureza, a sua fundamental condição de sustentabilidade futura. este é um aspecto extremamente importante porque a garantia dos direitos humanos necessita, como diz a segunda tese, necessita da manutenção do tal consenso ao nível dos valores e de instituições que os defendam. Mas também é necessário um suporte objetivo, um suporte material, um suporte físico e natural. que é justamente a integridade dos ecossistemas, a garantia de que o sistema terra, a biodiversidade, o clima continuam a proporcionar-nos condições de habitabilidade deste planeta. Se quisermos uma comparação, uma comparação. O Aristóteles dizia, e penso que todos nós consideramos que é válido, que no concerto das virtudes, a virtude fundamental é a coragem. Porque é a coragem que defende todas as outras, todas as outras virtudes. Se não existir coragem, não há virtudes nenhuma. por viriato. Sim. Desculpa por interromper. Nós estamos apenas a ver o primeiro slide da sua apresentação ainda. Talvez já tenha avançado. Eu estou no segundo. Estou no segundo. Obrigado por ter... Vamos tentar ver se eu consigo... Se eu consigo... Vou interromper e vou voltar a compartilhar. Obrigado. 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 É só um slide. É só um slide. Vou tentar outra vez. A ver se conseguimos agora. Ok. E agora? Como é que está? Três teses. Está bem? É. É mesmo aí que estamos. Ok. Obrigado. Se houver alguma questão, por amor de Deus, interrompam-me para ficarmos todos sintonizados. Aqui a sintonia é uma coisa muito importante. Obrigada. Obrigado. E, portanto, eu estava aqui na terceira tese. Falei na primeira tese, os direitos humanos, a segunda tese. Estava aqui a fazer uma analogia entre... a tentar explicar porque é que as questões do ambiente são tão importantes para os direitos humanos. É porque se sem um ambiente em condições, nós não temos uma coisa fundamental, que é o direito à vida. Não é? E sem o direito à vida, os outros direitos todos desaparecem. Não é? O que é que acontece à liberdade de expressão se nós não tivermos condições para alimentar a nossa família e para sobrevivermos numa... ou se tivermos um clima completamente hostil? Não é? Portanto, assim como a coragem é o garante de todas as virtudes, o direito à vida é o garante de todos os outros direitos. E o direito à vida está dependente do seu enraizamento num ambiente saudável, numa natureza equilibrada, num ecossistema que funciona bem e que, no fundo, é respeitado por todos nós, por todos os desenhos humanos e que, por sua vez, também é a nossa morada, é a nossa casa. Vamos passar à frente. Vamos, então, agora fazer sempre deste modo incisivo para aproveitarmos o tempo algumas reflexões para um balanço provisório dos direitos humanos. A primeira ideia que queria partilhar convosco é um pouco esta. Eu penso que todos nós aqui temos uma certa noção de que existe uma certa interpretação linear dos direitos humanos. Essa interpretação é muito comum, ela começou a tornar-se, de certa forma, ortodoxa, digamos assim, no meio académico, com o Thomas Humphrey Marshall, um pensador britânico, que escreveu um livro muito importante, um ensaio importante, em 1950, Citizenship and Social Class and Other Essays, em que, fundamentalmente, ele propunha a ideia de que existe uma certa rota de progresso dos direitos humanos. Depois, juristas de muitos países tenham falado em gerações sucessivas de direitos humanos. Então, teríamos uma primeira geração de direitos humanos fundamentais na esfera civil, na esfera cívica, que seria tipicamente do século XVIII. Dar-vos um exemplo da esfera cívica, o habeas corpus, ou seja, a garantia de que alguém que é chamado da justiça não é objeto de um processo sumário, tem direito à sua defesa, não pode ser mantido na prisão por tempo indeterminado, portanto, este é tipicamente um direito civil. Outro, também muito importante, prende-se com a liberdade religiosa, ninguém deverá ser importunado pela sua escolha religiosa, não é? Ora, esses direitos civis foram direitos que foram disputados, não é? Portanto, foram objeto de disputa, de luta, de conflito, temos muitos heróis nestes direitos nos séculos XVII e nos séculos XVIII. No final dos séculos XVIII eles começaram a ser razoavelmente garantidos. Nós encontramos a garantia desses direitos, por exemplo, onde? Encontramos na Constituição, nas Constituições americanas, estou a dizer, por exemplo, a Constituição Federal de 1788 e as Constituições Estaduais, porque na América não há só uma Constituição Federal, há também Constituições Estaduais, todas elas tinham cartas de direitos onde estes direitos civis eram garantidos. Depois, segundo o Marshall, nós teríamos no século XIX, teria sido o século da luta pelos direitos humanos políticos, na esfera política. Dou-vos dois exemplos. os trabalhadores, os operários, os assalariados. Em muitos países da Europa existia um direito eleitoral censitário. O que é que quer dizer isto? Quer dizer que só tinham direito a votar aqueles homens, e aqui homens é mesmo do sexo masculino, aqueles homens que pagassem anualmente um determinado montante de impostos. ou seja, só as pessoas com alguma fortuna pessoal e propriedade é que podiam ser cidadãos, tinham direitos de cidadania política. Os outros eram cidadãos passivos, não é? Respeitavam as leis, mas não faziam parte do processo da sua produção. Entramos no século XX, por exemplo, na Prússia, a Prússia era um estado independente, depois houve a unificação da Alemanha, a Prússia unificou a Alemanha, mas a Alemanha estava dividida também em regiões, a Prússia era uma delas. Na Prússia, chegámos ao século XX e ainda existiam muitos operários que não tinham direito de voto. O outro exemplo de direitos políticos, qual é? É o exemplo das mulheres. Portanto, as mulheres não eram cidadãs. As mulheres eram tuteladas pelos pais e pelos maridos. Em muitos países não tinham acesso ao direito sequer de propriedade. Elas eram proprietárias primeiramente através dos pais e depois através dos seus maridos. Não podiam gerir os seus bens com autonomia e muito menos participar no processo político. Finalmente, os direitos sociais, económicos sociais, são fundamentalmente direitos do século XX. São aqueles direitos que nós associamos ao chamado Estado de bem-estar social, ao Estado de providência, não é? Welfare State. Só que, efetivamente, existe um certo risco de cometermos alguns erros se pensamos que isto é mesmo assim, não é? Este modelo é um modelo interpretativo, não é um modelo efetivamente real, não é universal. Posso dar-vos um exemplo. na mesma Alemanha que ainda privava no início do século XX muitos operários do direito de voto, nós temos a construção do Estado Social no final do século XIX. Ou seja, muitos trabalhadores, por exemplo, de Berlim, a partir de 1888, gozavam de direitos sociais que trabalhadores nos Estados Unidos ou na Grã-Bretanha que tinham já direito de voto não possuíam. Por exemplo, o chanceler Bismarck, o mesmo que não reconhecia e que não tinha grande vontade de dar o direito de voto aos operários prussianos, esse mesmo chanceler criou um conjunto de leis que garantiam, por exemplo, o apoio na doença aos trabalhadores. um subsídio em caso de desemprego, uma espécie de pré-reforma, digamos assim, uma proto-reforma, ou seja, um conjunto de direitos sociais que protegiam, digamos assim, as condições de vida do trabalhador e da família, apesar de não nos reconhecer os direitos políticos. Portanto, eu acho que nós temos que olhar para isto como uma questão integrada, integrada, e sobretudo temos de perceber que quando um direito está ameaçado os outros também estão, os outros também estão. Claro que eu poderia falar mais recentemente e vejam o que está a acontecer no mundo hoje, o que está a acontecer. Hoje nós temos regiões do mundo onde, por exemplo, as mulheres estão a ser privadas de direitos fundamentais. No mundo islâmico, em grande parte do mundo islâmico, nesta vaga de fanatismo religioso que se torna teocracia, nós temos milhões de mulheres que são privadas do seu emprego, que são lançadas, no fundo, para dentro das suas casas, que não têm direito a mostrar o rosto do espaço público, que são maltratadas, que são mortas, até, pelo simples facto de serem mulheres e nem pensar em participação política, nem pensar, não é? Mas, ao mesmo tempo, noutras zonas do mundo, nós temos direitos que, há 20 anos, eram considerados como direitos que, muito dificilmente, seriam reconhecidos. O respeito jurídico pela liberdade de orientação sexual, os direitos, por exemplo, de jovens transgéneros, jovens que não se sentem bem com o seu, que têm um género diferente do seu sexo e que, portanto, querem mudar não só o seu nome, mas querem também mudar a sua própria identidade sexual. Isto são aspectos extremamente importantes e que mostram o que eu disse, ou seja, mostram que nunca, as coisas nunca estão garantidas, não é? Em matéria de direitos humanos. estamos a ganhar batalhas em sítios, em lugares, mas estamos a perder-las noutro. Portanto, é de facto uma batalha, uma guerra permanente que nunca cessa de ser travada e por isso mesmo é que é tão importante um projeto como esta Dignipédia Global que a doutora Susana Alves está neste momento a coordenar. eu iria falar-vos daquilo que na minha leitura são os quatro ciclos dos direitos humanos. Deixem-me que vos diga antes de avançar o seguinte, quando falamos em direitos temos de falar em sociedade e em Estado. Não existem direitos sem a existência de um Estado que os garanta. uma sociedade que não tenha Estado não pode falar de direitos. Porquê? Porque é preciso uma instituição dotada de legitimidade para o uso da coação e da violência legal para garantir os direitos. Uma sociedade civil sem a existência de um Estado que a proteja pode tornar-se rapidamente uma anarquia. não sei se se lembram ou ainda recentemente tem sido evocado muito a luta pelos direitos vejam bem direitos civis e direitos cívicos na América por parte dos afro-americanos por parte dos americanos negros os antigos escravos. E o que é que nós vemos nas imagens? Vemos por exemplo no Estado do Arkansas que era e é um Estado altamente racista onde a maioria branca é fortemente racista o racismo é uma coisa que demora muito tempo são precisas muitas gerações para ser estirpado e quando em 54 o Supremo Tribunal norte-americano acabou com o ensino segregado com a separação das crianças em escolas para negros e escolas para brancos a maioria branca e o próprio governador do Estado do Arkansas na sua capital Little Rock foram para a rua impedir que as crianças os miúdos as meninas negras fossem para as escolas e assim foi durante semanas os pais a polícia olhava para o lado a polícia também era racista não é? portanto também tinham também queriam manter tudo como estava foi preciso o presidente Eisenhower enviar tropas do exército federal norte-americano para a coisa entrar nos eixos não é? e vemos imagens de soldados como trilhadoras a escoltar as crianças negras na escola o que é que teria acontecido a essas crianças se não existisse soldados como trilhadoras? não é? ou seja sem a força do Estado não há direitos nenhum é o caos é a barbárie é o direito mais forte não é? por isso na minha leitura os direitos humanos começam com o ciclo do Estado o ciclo do primado Leviathan o Leviathan enfim também não posso comentar cada coisa que aqui está o Leviathan aqui é sidónimo de Estado não é? é também o título de um livro de um grande pensador político o britânico Thomas Hobbes o inglês Thomas Hobbes e na verdade na minha interpretação claro obras como o Maquiavel do Príncipe que é no fundo uma teoria do uso do poder do Estado ou os seis livros da República do Jean Baudin ou um livro sobre o direito de agentes do Grócius ou o Leviathan e o Deciva e do Hobbes são obras que na verdade tratam da questão do Estado mas também da questão no fundo do lugar de cada um de nós e dos nossos direitos no âmbito de uma estrutura social onde existe Estado aliás o Hobbes é interessante porque o Hobbes tem duas obras principais o Leviathan que é o símbolo do Estado e depois tem uma que é o Deciva do Cidadão portanto estuda o Estado e o Cidadão este foi o primeiro ciclo depois temos um segundo ciclo que é justamente o primado do indivíduo do cidadão estes ciclos não são necessariamente sucessivos ou seja isto não é como uma estrada que termina e começa a outra não nós temos a convivência entre o primeiro e o segundo ciclo portanto os assuntos acabam por se cruzar o que é que no fundo é este ciclo é um ciclo onde efetivamente existe uma insistência na importância de que os indivíduos as pessoas singulares vejam os seus direitos individuais reconhecidos na esfera da política na esfera da cidadania e aqui temos coisas temos obras muito diferentes por exemplo temos uma área que tem sido desenvolvida por muitas pessoas que colaboram nas equipas de trabalho do professor José Eduardo Franco pelo meu colega Pedro Calafate que é de facto foi o coordenador deste grande projeto da Escola Ibérica da Paz e que nos mostra como é que na expansão portuguesa e espanhola na expansão colonial marítima e depois colonial surgiu uma reflexão em que temos autores como o Francisco de Vitória ao lado está o nome das obras o Bartolomeu de Las Casas intelectuais ligados à igreja teólogos interventivos teólogos teólogos da libertação verdadeiramente verdadeiros teólogos da libertação que combateram os seus próprios poderes políticos em defesa dos direitos dos índios nós tivemos também evidentemente o padre António Vieira e outros e outros membros da companhia de Jesus e de outras companhias que no terreno defenderam os índios contra aqueles que os queriam escravizar e que os queriam reduzir a uma condição inumana ou desumana não é? mas também temos o Spinoza o grande pensador político judeu de origem portuguesa que trabalhou e viveu em Amsterdão temos o John Locke com a sua carta sobre a tolerância temos os americanos temos a declaração da independência americana temos o Kant a metafísica dos costumes portanto no fundo aqui a outra componente temos o Estado por um lado como eu disse e temos aqui a componente do indivíduo o indivíduo como cidadão esta foi de facto a segunda etapa ou o segundo ciclo melhor dizendo dos direitos humanos depois temos um um contra ciclo temos um período muito longo um período de grandes recuos em que os direitos humanos foram praticamente nos casos esquecidos e noutros casos secundarizados também na proposta que vos faço esse ciclo inicia-se com a derrota de Napoleão ou seja com o período da restauração com o regresso das monarquias absolutas ao governo da Europa e vai até ao final da segunda guerra mundial é um período de mais de um século portanto 130 anos temos aqui 130 anos em que o que vai acontecer é o o desaparecimento da ideia de um direito universal o desaparecimento da ideia de uma humanidade cosmopolita e isso é substituído por concepções nacionalistas pelo aparecimento de ideologias pseudocientíficas que reclamavam a biologia como base para os seus preconceitos vamos ter o aparecimento do racismo científico dito científico evidentemente do darwinismo social da eugenia nos Estados Unidos que é um caso também típico no século 18 os donos escravos dos Estados do Sul tinham vergonha de serem escravagistas Thomas Jefferson que também era um bom de escravos e também um homem um campeão da liberdade mas não para os seus escravos o Thomas Jefferson na declaração de independência chegou a introduzir um ponto contra a escravatura ou seja ele próprio sabia que a escravatura era um crime um crime um crime ético e um crime contra a humanidade o problema é que no século 19 o conceito de humanidade desaparece desaparece a raça sobrepõe-se à humanidade a nação sobrepõe-se à ideia do concerto a ideia de uma cidade universal uma cidade cosmopolita desaparece e depois temos o digamos o inferno na terra com no século 20 com o racismo académico e industrial da Alemanha nazi na Alemanha nazi existiam academias de racismo científico havia pessoas que faziam carreiras e faziam teses sobre racismo científico portanto muitos dos executores nazis das minorias dos judeus dos chiganos estavam convencidos de que os únicos seres humanos eram eles os outros eram tudo categorias inferiores portanto foi realmente uma vitória das camadas mais medíocres da humanidade portanto nunca se esqueçam que a ignorância e a imedicuridade quando tem uma arma na mão são devastadoras portanto o nazismo é um dos exemplos da indigência intelectual organizada nós não encontramos nós não encontramos verdadeiramente nenhum talento intelectual os nazis eram efetivamente pessoas muito medíocres acompanhadas por alguns oportunistas esses sim inteligentes que tentavam tirar benefício de fazerem o namoro aos nazis e depois o que acontece é que em 1953 em 1953 o racismo implode porquê? porque se descobriu o ADN o código genético Watson and Crick e percebeu-se efetivamente que o racismo tratava-se apenas de uma ficção das aparências ou seja percebeu-se que todos os seres humanos independentemente de serem pigmelos ou de serem gigantes não é? são têm partilham 100% do mesmo código genético nós somos da mesma fábrica da mesma raiz da mesma origem não é? e evidentemente todos nós o Kant que não viveu para ver o código genético morreu no 1804 mas o Kant já sabia que era assim e ele tinha um teste muito interessante ele dizia se me encontrarem uma mulher e um homem de dois grupos étnicos diferentes que não sejam capazes de produzir filhos e esses filhos depois não sejam capazes de ter uma descendência viável então aí aí podemos pensar que efetivamente a humanidade não é una não é? a questão é que somos mesmo unos todos nós temos essa capacidade de reprodutiva não apenas para a primeira geração mas para as gerações seguidas este foi de facto um período terrível que terminou em 45 e em 45 começou o ciclo onde estamos hoje não é? hoje estamos no fundo a tentar reinventar a universalidade começou com a declaração universal dos direitos do homem das Nações Unidas 10 de dezembro de 48 tem continuado com as conferências internacionais sobre o ambiente a partir de 72 e 92 ainda há pouco tempo tivemos mais uma conferência sobre um aspecto do ambiente fundamental que é o clima mas é apenas um aspecto claro o clima é mais do que isso assistimos aos conflitos entre cosmopolitismo e comunitarismo entre laicismo e transcendência a absorção das políticas públicas pela ideologia crescimentista da globalização neoliberal com os seus impactos negativos sobre o ambiente e uma sociedade cada vez mais igual ou seja nós hoje estamos outra vez estamos outra vez a perder terreno nesta matéria não é? estamos a perder terreno porque há cerca de 40 anos nós tivemos um processo de desaparecimento e eclipse progressivo das políticas públicas o que todos sabemos todos enfim pelo menos grande parte das pessoas que me estão a escutar têm idade suficiente para se recordarem que há 30 anos havia aquela havia e há mas era quando estava no auge aquela espécie de mantra não é? de quanto menos estado melhor o mercado é que resolve os assuntos liberdade iniciativa a criatividade das empresas etc e isto conduziu-nos a esta situação em que estamos não é? conduziu-nos a esta situação da maior desigualdade que alguma vez aconteceu neste planeta hoje em dia nós temos níveis de desigualdade nunca nunca existentes nós temos 400 bilionários qualquer um deles tem um produto tem uma riqueza maior do que o produto interno bruto de muitos países muitos países o Bill Gates tem uma fortuna maior que o produto interno bruto de Portugal por exemplo e estamos a falar de um país da OCDE não estamos a falar de um país de qualquer sítio um país da OCDE como Portugal tem um produto interno bruto menor do que a fortuna pessoal do Bill Gates e de facto a crise ambiental acelerou-se porque o Estado não cumpre as suas tarefas de proteção do interesse público a legislação ambiental não é cumprida nos países que têm a legislação mas que não têm então nem se fala portanto nós estamos aqui nesta fase muito complicada em que temos mesmo que lutar pelos direitos humanos porque eles estão de facto em grande risco estão muito ameaçados só para vos dar mais um exemplo da desigualdade penso que poucas pessoas sabem que os níveis de desigualdade entre os Estados Unidos nos Estados Unidos e na Rússia Estados Unidos que é uma democracia um país que tem uma constituição muito interessante desde há mais de 200 anos e a Rússia um país que tem vivido de autocracia para autocracia de ditador para ditador os níveis de desigualdade são exatamente os mesmos exatamente os mesmos isto quer dizer qualquer coisa isto quer dizer que hoje em dia as democracias não defendem o cidadão porque a questão da desigualdade é uma questão fundamental fundamental será que existem verdadeiros direitos humanos por exemplo existe o direito do acesso ao trabalho o direito à concorrência por exemplo entre as empresas quando nós temos um gigante e quando temos uma série de pequenos anõezinhos e quando o Estado faz leis para satisfazer o gigante é claro que não é claro que não queria agora então comentar um bocadinho melhor estes períodos em relação ao primeiro período é aquele em que a política e o Leviathan se descobrem como instâncias autónomas relativamente à teologia à revelação e à filosofia moral é um período em que há um certo deslumbramento por uma práxis política apurada tecnicamente como um relógio na sua eficácia o papel do indivíduo cidadão é o de uma atividade ainda limitada é o tempo em que há prioridade da paz doméstica e do direito não-estamentário ora no fundo é um período fundador não é? é um período fundador na verdade no caso da Europa por exemplo só a partir do século XVI é que se começam a construir estruturas públicas estaduais com alguma consistência desde a queda do Império Romano que o Estado praticamente com a dimensão e com a pujança que tinha no tempo do direito romano o Estado desapareceu não é? portanto tivemos um período de fragmentação medieval em que na verdade existiam comunidades muito limitadas uma grande uma grande pobreza uma grande pobreza a todos os níveis intelectual física material e só de facto a partir do século XVI e destes pensadores é que começamos a digamos assim a compreender a importância das políticas públicas a relevância que elas têm e a necessidade de pensar a política de forma ampla ou seja é o que eu digo aqui não subordinar a política a uma teologia específica ou então não subordinar a política a um derivado da ética portanto há aqui uma certa autonomia da política que foi importante para o avanço dos direitos humanos depois temos então o segundo ciclo o primado do indivíduo cidadão aqui o que ocorre é a política começa a ser pensada ao serviço do ideal da liberdade e dos direitos humanos encontramos o primado da concepção de unidade da espécie humana e o entendimento da dependência da praxis política faça uma esfera ideal de fundamentação de assento fortemente ético por exemplo temos aqui um caso muito interessante que é o caso de Kant Kant é um é o filósofo por excelência deste período porque Kant vai considerar que a esfera jurídica integra o que ele chama o interesse prático da razão e esse interesse prático da razão tem três vertentes é um triângulo com três vértices tem um que é ética o outro que é o direito e o outro que é a política portanto a ética é o fundamento por isso é que eu digo aqui os direitos humanos que entram que entram na esfera do direito do direito positivo os direitos humanos têm que passar de direitos naturais a direitos positivos a direitos escritos eles dependem de uma esfera ideal de fundamentação que é fundamentalmente ética mas depois a política tem de ajudar porque também são lá direitos se houver vontade política para que o direito exista e há uma coisa particularmente interessante foi um período o século XVIII foi um período de grande de grande como dizer onde de facto as esperanças na humanidade eram enormes não é um período de grande otimismo um otimismo fundado reparem que se analisarmos a declaração de independência dos Estados Unidos que foi escrita pelo Jefferson nós vemos uma coisa absolutamente surpreendente única mesmo o que é que é a declaração de independência dos Estados Unidos é um documento através do qual um povo se apresenta ao concerto dos outros povos e nações que já existem que já são independentes para lhes dizer meus amigos nós também queremos estar aqui sentados nós também queremos ser um povo livre nós também queremos ser um Estado portanto no fundo é uma carta de apresentação de um povo que se quer tornar num novo Estado mas qual é a novidade? a novidade é esta é que os argumentos que são apresentados para que esse povo possa ocupar autonomamente a sua cadeira na mesa das nações e dos Estados livres é uma teoria dos direitos humanos ou seja aquilo que o Jefferson vai dizer é que os americanos querem libertar-se porque a tutela colonial inglesa não respeitou os direitos humanos fundamentais nomeadamente o direito à vida à procura à procura da felicidade da forma que seja mais conveniente portanto à liberdade não é? e isto é uma coisa nova um o direito internacional público ser fundamentado numa teoria dos direitos humanos é uma coisa realmente extraordinária não é? que aconteceu nessa altura e a própria revolução francesa não é? vai inserir os direitos fundamentais do cidadão francês numa carta e numa declaração de direitos fundamentais do homem e do cidadão ou seja a ideia de que a humanidade compreende o cidadão o cidadão é antes de mais um ser humano e portanto os direitos do cidadão enraizam na dignidade humana na universalidade da dignidade humana portanto foi um período muito muito interessante um período de grande enfim em que quem viveu este período viveu certamente com uma intensidade e uma alegria que que noutros períodos não ocorre o terceiro ciclo é aquilo que eu chamo o primado de racionalidade restrita se calhar até esta designação que eu criei é capaz de ser um bocadinho educada demais não é? portanto mas seja como for é isso mesmo uma racionalidade restrita se calhar é uma irracionalidade não é? na verdade eu poderia eu poderia pôr aqui primado da irracionalidade porque a racionalidade ou é universal ou então é ou então não é quer dizer enfim chamei aqui a racionalidade restrita a política vê-se orientada por uma normatividade de alcance não universal o fundamento ideal é ocupado pela tradição histórica por exemplo há um grande pensador prussiano que também foi chanceler da Prússia o Savigny que é o um dos principais fundadores da chamada escola histórica do direito em que há uma completa revolução do direito o direito já não é enquanto que no século XVIII o direito dos países o direito constitucional é pensado como um ramo de um direito natural universal no século XIX a própria ideia de direito natural é abandonada e em vez do direito natural do direito natural que no fundo é o direito da razão não é nós temos um direito da tradição um direito localizado um direito nacionalizado um direito até com características fortemente étnicas não é portanto há um direito alemão há um direito francês há um direito ou seja há uma perda da dimensão da universalidade ou então entramos nas visões do mundo finalistas não é naquelas visões do mundo finalistas como é o caso do ponto de vista do direito a visão da teoria da história do Marx é uma visão finalista não é é em Marx o conceito de luta de classe é muito mais importante do que os direitos humanos os direitos humanos eram considerados uma ficção burguesa o Spengler o Spengler era um pensador da filosofia da história um grande pensador aliás diga-se passagem mas era alguém que efetivamente não acreditava na humanidade ele escreveu que o conceito de humanidade a ser alguma coisa é apenas um conceito zoológico é um conceito taxonómico de classificação de uma espécie e é também um tempo em que o messianismo e o decisionismo de classe de carisma ou racial acabam por ponderar eu pus aqui o Lenin para o messianismo de classe o Mussolini e o Hitler para o carisma ou o messianismo racial não é? da usariane enfim todas essas conversas de enfim de entropia intelectual dessa gente que tanto mal causou a humanidade o nacionalismo e a lógica de exclusão a ideia da comunidade da Gemeinschaft ou seja em vez de termos uma ideia de uma sociedade cada vez mais ampla com direitos comuns em que no fundo existe respeito mútuo através de leis e de políticas públicas que defendem os cidadãos nós começámos a ter uma visão tribal não é? portanto o nazismo desse ponto de vista é um tribalismo não é? a ideia de que há uma tribo dos arianos e depois são os outros e os outros são divididos em secções há uns que são criados os outros são escravos os outros são para desaparecer no fundo houve aqui um verdadeiro uma espécie de colapso mental não é? portanto a Europa foi acometida por um colapso mental de que meus amigos a verdade é esta de que ainda não saímos completamente não é? portanto a Europa é uma sombra daquilo que foi no passado ainda hoje continua a ser uma sombra do que foi no passado evidentemente que já já superámos esta etapa senil não é? do stalinismo do fascismo do itinerismo mas outros perigos temos aí a espreitar à porta e finalmente este período onde estamos hoje a reinvenção da universalidade é um período em grande parte aberto não é? e incerto temos o regresso da dominância de uma praxis exigência jurídica ou projetiva à praxis política portanto no fundo a questão dos direitos humanos é hoje patente está hoje patente mesmo em países que não os respeitam há no mundo académico na sociedade civil movimentos que se erguem em função da defesa destes direitos temos enfim as sombras do holocausto o silêncio sobre o gulag a ansiedade pela esmergedão nuclear portanto durante este período a partir de 45 nós vivemos isto tudo vivemos esta estes ecos do holocausto do gulag na rússia soviética e na china o risco de uma guerra nuclear que foi também muito importante até ao final da guerra fria vivemos também um conflito entre o pluralismo e o universalismo na reinvenção dos direitos humanos na emergência do mundo pós-colonial e da crise ambiental global e da emergência climática que hoje vivemos portanto isto são umas pinceladas muito largas que procuram classificar ou caracterizar algumas das tendências que nós tivemos e temos claro que mais em cima refiro-me mais ao início deste período mais abaixo estou-me a referir ao que está a acontecer agora e que é uma história que não está escrita como é bom de ver é uma história não escrita e o que é que nós temos hoje no fundo nós estamos na encruzilhada do futuro a ideologia do crescimento económico infinito violando grosseiramente os limites e as delicadas interdependências do sistema terra colocam no horizonte a trágica ameaça de um colapso ambiental político e societal global dizimando a humanidade e fazendo declinar por tempo indeterminado a confiança na dignidade humana ora o que está em cima da mesa é este imenso risco este risco não começámos a ver este risco agora este risco está a ser visto há muitas décadas aliás enfim se formos completamente rigorosos não é nós já no final já no início do século XIX e final do século XVIII tínhamos figuras como o Humboldt tínhamos figuras como José Bonifácio de Andrade Silva do Brasil uma figura lusa brasileira um patriarca da independência do Brasil que foram capazes de viajar no tempo através da sua inteligência a única forma que nós temos de viajar no tempo é através do intelecto não há outra e foram capazes de ver coisas que estão a acontecer agora coisas que estão a acontecer agora o Bonifácio de Andrade Silva por exemplo era alguém que chamava a atenção para a importância que têm as florestas e ele chegou a prever em 1823 que as florestas do Brasil podiam dar origem a um grande deserto que é o que está a acontecer em grandes partes da Amazónia é a passagem da floresta da chuva da floresta úmida para uma savana e a seguir da savana vem o deserto isto está a acontecer portanto como é que as questões dos direitos humanos se colocam perante isto isto é uma das grandes tarefas que nós temos em matéria de estudo e em matéria da ação cívica também de tarefa de ação coletiva digamos assim vamos então para a segunda parte notas por uma perspectiva dos riscos e obstáculos atuais e futuros à teoria prática dos direitos humanos estou a aproximar-me da tenho apenas mais seis ou sete slides portanto para antes de terminar esta minha apresentação e um dos aspectos fundamentais que nós temos de ter em consideração é isto é o que está representado por este slide nós temos não apenas a questão dos direitos do respeito dos direitos entre aqueles que estão vivos os direitos entre os mais pobres os mais ricos os mais poderosos os mais frágeis na mesma linha do tempo mas temos uma coisa nova nós temos uma relevância fundamental daquilo que podemos designar como o direito entre gerações o chamado direito intergeracional e mais uma vez vos digo que não é uma ideia nova a primeira vez que este tema surge é ainda no século XVIII no final em 1789 na correspondência entre Thomas Jefferson que estava em Paris como embaixador americano e James Madison que estava na altura já no congresso nos Estados Unidos há uma correspondência dos dois que é notável é o primeiro documento filosófico sobre o tema do direito da justiça entre gerações só que agora isso é o ponto nosso de cada dia o modelo porque é que aparece a Greta Thunberg aparece a Greta Thunberg porque a forma como nós temos a nossa economia organizada era como alguém que vivesse à custa das poupanças que tinham sido destinadas à geração seguinte como se por exemplo os nossos pais tivessem feito um depósito bancário ou numa instituição da forro qualquer para os seus netos nossos filhos e nós então gozássemos a nossa vida indo à conta que deveria ser apenas aberta para os nossos filhos é isso que está a acontecer a economia mundial hoje é viver à custa do capital das gerações seguintes não é outra definição as minas os aeroportos o transporte aéreo toda 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 a corrida para o crescimento exponencial não é esses sacerdotes do 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 apocalipse não é que me estão sempre a falar do crescimento do crescimento do crescimento e que não são capazes de pensar um bocadinho e perguntar mas crescimento à custa do que e de quem como é que é possível crescer infinitamente ou seja usar energia e matérias-primas infinitas se o nosso planeta é finito se o nosso planeta é hoje um doente nos cuidados intensivos não é olhem para o planeta ele está nos cuidados intensivos a atmosfera alterações climáticas e camada de ozono a biosfera nós neste momento neste momento nós perdemos mais de 65% da biomassa selvagem que existia os oceanos os oceanos estão acidificados e em 2050 vamos ter mais plásticos do que peixes nos oceanos quer dizer não há um único ponto na gestão humana do planeta que se aproveite como é que é possível vir para a televisão falar crescimento crescimento à custa de quem não é à custa de quem e o que é interessante é que hoje é evidente hoje falar disto é a coisa mais fácil que existe não é é a coisa mais fácil que existe isto aqui entra pelos olhos dentro não é pensem pensem o que é que terão sido os últimos pensamentos dos 100 portugueses 107 portugueses que morreram nos incêndios de 2017 não é aquelas pessoas que morreram queimadas na estrada o que é que elas terão pensado não é como é que foi possível o nosso país permitir um milhão de hectares de eucalipto que a coisa que fazem com mais vigor no verão é queimarem é se queimarem queimarem e destruírem portanto o que está a acontecer aqui é que ignoramos permanentemente os avisos os avisos e vejam no slide seguinte este é um documento extraordinário eu próprio que já ando nisto há um certo tempo não é eu próprio encontrei este documento há pouco tempo era um documento que eu já tinha lido há muitos anos mas esta passagem tinha-me passado despercebida vejam bem é o discurso de despedida do presidente americano Eisenhower foi o era um presidente do partido republicano um grande militar que foi comandante dos exércitos que venceram o nazismo na Europa e ele despediu-se dos americanos por rádio foi um discurso lido na rádio 17 de janeiro de 61 três dias antes daquele célebre discurso do presidente Kennedy quanto me oposto não é? é um discurso notável e esta parte é absolutamente impressionante não é? quando ele diz nós devemos evitar o impulso de viver nós ele quer dizer vocês eu a nossa geração devemos evitar o impulso de viver apenas para o hoje saqueando para nosso próprio conforto e conveniência os preciosos recursos do amanhã os recursos aqui são coisas muito concretas é a água é o solo é o ar é a biomassa não é? no fundo é a natureza não é? não podemos hipotecar os bens materiais dos nossos netos os nossos netos somos nós não é? nós não eu não serei o neto já sou um bocadinho crescido para ser o neto mas enfim mas são muitos dos que estão aqui não é? os bens materiais dos nossos netos sem arriscar a perda também da sua herança política e espiritual queremos que a democracia sobreviva por todas as gerações futuras e que não se torne o fantasma insolvente do amanhã eu chamo a atenção para esta inteligentíssima acerção e ligação que o Eisenhower faz entre o equilíbrio ambiental e a herança política e espiritual ou seja como é que nós podemos pensar que será possível que será possível termos direitos humanos a funcionar uma democracia pujante uma juventude em processo de escolarização feliz e satisfatório quando no fundo a população está esmagada por fenómenos climáticos extremos pela falta de alimentos por catástrofos de natureza ambiental não é possível não é possível cá está se nós não cuidamos do chão que habitamos da casa comum que habitamos se nos tiram o chão todo o edifício da cultura dos direitos das liberdades também desaparece o que está em causa na crise ambiental social e climática global é de facto a própria civilização humana como a conhecemos ou seja a ideia de um lugar onde as pessoas vivem em paz umas com as outras de forma educada e respeitadora é isso que está em causa e vejam já os primeiros sinais do monstro estão à vista a fronteira da Polónia com a Biela Rússia aquelas pessoas que vivem vivem vegetam aquelas imagens na fronteira da América Central com os Estados Unidos da América Central e depois para o México e depois do México para os Estados Unidos os migrantes atravessarem o Mediterrâneo isso é é o começo é o mundo que aí vem se não fizermos alguma coisa o mundo sem direitos humanos é um mundo desses em que somos todos náufra somos todos náufra e de facto esta é a crise maior a luta pelos direitos humanos trava-se no combate a esta crise esta crise para que esta crise não se transforme em colapso ainda estamos no plano da crise porque estou convicto que ainda temos condições se deixarmos de empurrar com a barriga como se costuma dizer de e se formos capazes de cooperar uns com os outros ainda temos condições digamos assim de gerir o prejuízo o prejuízo é inevitável mas podemos geri-lo outra coisa é deixar tudo como está e sermos esmagados por ele então aqui há algumas características dessa crise enfim depois poderão estudá-la melhor no slide não temos tempo para ir muito mais longe do que isto perdão tenho aqui um problema com a rotação este slide mostra o que? mostra que temos de facto uma aceleração enorme ou seja uma aceleração que contradiz completamente as palavras que apontam no sentido de que ok vamos fazer qualquer coisa reparei vou-vos dar um exemplo conseguem ver a seta não é? o rato a mexer ora bem nós criámos o painel intergovernamental para as alterações climáticas em 1982 ok? ou seja temos uma instituição internacional que visa combater as alterações climáticas temos uma convenção também para isso desde 92 e se se quisermos ser rigorosos nós verificamos que mais de metade das emissões de gases de efeito estufa ou seja mais de metade daquilo que causa o problema das alterações climáticas aconteceu depois de 88 ou seja a partir do momento em que nós começámos a ter qualquer coisa para combater isso em vez de diminuirmos não aumentámos exponencialmente aumentámos exponencialmente portanto quer dizer isto é uma coisa que é preciso fazer alguma coisa é um assunto absolutamente capital isto é a base do direito à vida que é a base dos direitos humanos se aproximarmos do fim eu passo este este aqui isto é uma imagem isto é de um artigo científico da da Academia das Ciências dos Estados Unidos 18 climatologistas o melhor que nós temos a nível internacional nesta matéria e apresentam graficamente o ponto onde estamos no fundo somos nós o planeta aqui estamos a sair da glaciação de Vormes da última glaciação estamos a entrar no Holoceno que é o período em que estávamos até agora temos a revolução industrial e começamos então a aumentar a temperatura a crise ambiental começa a aumentar e estamos aqui agora em plena Antropoceno agora temos uma encruzilhada ou continuamos a fingir que fazemos alguma coisa como tem sido agora o caso e vamos em frente vamos em frente vamos em frente e chegamos aqui a um limiar planetário ou seja aqui quando passarmos este ponto entramos naqueles quadros do Hieronymus Bosch portanto entramos no inferno portanto aqui aqui enfim é horrível portanto não há nada a fazer mas nós estamos aqui ainda e podemos com coragem com sentido de responsabilidade com amor pelos nossos filhos e netos já agora já agora não é com amor autêntico não pelo nosso filho não mas pelo mundo onde o nosso filho vai viver não é porque o nosso filho não precisa do nosso amor só precisa do mundo para viver não é e não é o nosso amor por ele que vai criar o mundo só vai criar o mundo se nós estivermos no sítio certo não é temos aqui uma trajetória que nos pode levar a uma terra estabilizada e tudo isto está quantificado fortalecido há estratégias há roadmaps e tudo isso não é o que falta é a vontade a vontade política e essa vontade tem que ser construída não é e nós como cidadãos como educadores dentro da esfera das nossas responsabilidades como educadores e como cidadãos temos que ajudar a que o planeta vá nesta direcção e não vá para aqui não vá para aqui então mesmo no fim são mais dois slides este e outro eu termino da forma como comecei com duas teses com teses sem a garantia pública dos direitos humanos fundamentais estes serão promessas vazias para a maioria dos habitantes do planeta em vez de direitos tendencialmente universais teremos privilégios para elites assustadas e agressivas eu pergunto-me se tivéssemos aqui nesta conferência zoom meia dúzia daqueles refugiados que estão na Polónia à espera de virem para a Alemanha o que é que eles diriam sobre o meu discurso o que é que eles diriam segunda tese a ameaça ontológica da crise ambiental e climática coloca em causa a sobrevivência da civilização humana como aconteceu e com isso os direitos humanos de um modo radical num naufrágio os direitos humanos não são respeitados a sua superação deverá constituir-se como o centro de uma nova governação global portanto os direitos humanos não só são atuais como os direitos humanos a partir daquela premissa fundamental que é o direito à vida defender o direito à vida e o direito intergeracional deve ser de facto a base de uma nova governação global do ponto de vista jurídico é por aí que nós vamos encaixar com a questão da crise ambiental e climática e termino já no último slide é digamos uma espécie de introspeção não é um convite que eu faço acolhemos para dentro de nós próprios não é falámos de muita coisa que está acontecendo no mundo agora isto é para pensarmos em nós próprios e nas nossas atitudes a necessidade de cultivar um ativismo crítico e humilde não é e trago-vos aqui o pensamento do Mahatma Gandhi e o pensamento de James Baldwin o Mahatma Gandhi todos conhecem o James Baldwin é um grande escritor norte-americano um escritor negro que lutou pelos direitos cívicos e civis com o Martin Luther King nos anos 60 e é também um grande novelista um grande escritor um grande pensador e o Mahatma Gandhi diz uma coisa muito interessante que é a velocidade é irrelevante se vais na direção errada e isto é totalmente válido para o que está a acontecer nós perguntamos às pessoas responsáveis da economia e da política atenção cuidado vejam lá se não se enganaram no caminho e eles dizem não, não vamos acelerar os problemas vamos acelerar vamos aumentar a produção vamos aumentar o crescimento a questão não é essa é saber se estamos na estrada certa e nós estamos na estrada certa isso vos garanto o outro pensamento nem tudo o que enfrentamos pode ser alterado mas nada pode ser alterado sem ser enfrentado isto é o meu apelo a que conferências conferências como esta que eu sei que são conferências às vezes dolorosas eu pelo menos quando eu faço estas conferências custa-me bastante custa-me bastante isto sai-me sai-me quer dizer eu preferia estar a dizer outras coisas não é mas penso que seria um disparate e seria faltar a ideia que eu tenho de mim próprio estar a dizer outras coisas quando estas coisas são as coisas que têm que ser ditas infelizmente infelizmente não há um grande coro não é? não há um grande coro quando falamos de questões ambientais há gente que está interessada em vender soluções eu não propus aqui nenhuma solução eu identifiquei um problema e antes de solução é preciso saber do que é que estamos a falar e eu acho que nós temos de aprender primeiramente do que é que estamos a falar antes de começar a vender soluções e sobretudo as soluções não devem ser vendidas muito obrigado pela vossa atenção muito obrigado Sr. Professor Bilhato sobre o nome muito obrigado Sr. Professor Bilhato sobre o nome Marques por esta poderosa conferência que a todos os inspirou e que nos mobiliza também e agora temos um quarto de hora como está previsto o programa para quem quiser fazer alguma pergunta ao Sr. Professor José Bilhato e o nome Marques e eu peço que façam perguntas muito objetivas para que nós entendemos o que tem eu gostaria de referir o seguinte se me permitem eu gostei imenso mas há um depósito e não concordo nós não somos fascistas a Alemanha não é nazi e a Rússia não é comunista felizmente agora em relação ao Marques para nós qual a relação portanto o que o professor entende entre a filosofia marxista e os acontecimentos relacionados com a Catalunha em Ronda do Norte a Escócia e o país de Galt em relação ao desejo da independência Muito bem muito obrigado pode dizer o seu nome para ser muito obrigado pela sua questão vamos fazer uma ronda de perguntas se vem mais alguém que quer fazer outra questão assim juntamos o conjunto de perguntas e vamos depois a falar com o Sr. Professor Miriado-se o bem em baixo já que quando se fala Sr. Professor Miriado-se o bem em baixo quando se fala de dignidade humana que é o nome deste projeto também podemos falar e entender da dignidade da natureza que precisa ser respeitada o conceito de dignidade também pode ser transposto e aplicado à dignidade da natureza esta pergunta que eu deixo agora vou dar a palavra também aqui a um Sr. Professor que está na sala tem a vontade que este apresentado é o Sr. Jornalista que aqui está presente o Jornal Rostos do Bajai a questão que eu queria colocar ao Sr. Briado também Marcos boa tarde era a seguinte todo o seu pensamento e a expressão que nos apresentou foi colocado centrado em pensadores europeus da cultura europeia neste mundo global que estamos todos a viver em que medida o pensamento do mundo aseado do mundo da Índia que hoje influenciou mais a humanidade podem ser fatores determinantes para defender ou desregulizar os direitos humanos muito complicado Patrícia Jornal Sr. Professora diretamente de Florença em Itália muito boa tarde muito boa tarde a todos espero que estejam a ouvir-me bem cumprimento os organizadores da sessão a colega Susana e também o professor José Viriato de Manho Marques pela sua excelente lição venho perguntar-lhe se talvez numa nota mais otimista ou se calhar sempre mantendo o pessimismo realista que nos apresentou o que pensa sobre os planos para a inclusão para a igualdade combate ao racismo e combate à discriminação que têm sido lançados desde logo pela União Europeia mas depois também por Portugal nesse contexto muito obrigada Obrigada professora Patrícia Jerónimo agora devolvo a palavra ao Sr. Professor de Iaça também embaixo para responder o professor que é a maldade Muito bem muito obrigado pelas perguntas e que no fundo também algumas delas traziam como todas as boas perguntas as boas perguntas trazem sempre a ponta para uma resposta porque evidentemente fazer uma pergunta é já estar no caminho da resposta eu diria em relação à primeira pergunta do Marx é um assunto vasto para o tema específico desta conferência sobre direitos humanos e sobre a questão também do ambiente e em relação com os direitos humanos eu diria apenas o seguinte diria que a referência que eu fiz ao Marx e em qualquer dos outros pensadores não significa o não reconhecimento do valor e do contributo que Marx ou Spengler deram para o estado da arte digamos assim da cultura global em que estamos e no que diz respeito concretamente às questões ambientais nós até conseguimos encontrar aliás há uma corrente de estudiosos de Marx e até mesmo não só estudiosos mas de pessoas que politicamente estão orientadas pelo pensamento de Marx que têm trabalhado recentemente quer dizer nos últimos 20-30 anos as componentes ambientais do pensamento de Marx e há textos nomeadamente no Capital geralmente há aqueles textos do período até 1945 quando Marx estava nos debates dos neohegelianos dos hegelianos de esquerda de direita o Feuerbach enfim há aí uns textos onde a natureza tem um papel muito importante mas mesmo mais tarde estou a pensar por exemplo há um texto no Capital em que o Marx faz uma referência à agricultura intensiva norte-americana que é de uma atualidade enorme e ao seu papel na distribuição da fertilidade da terra em relação à questão da dignidade humana e dignidade da natureza bom o conceito de dignidade é um conceito polissémico com certeza e convoca não apenas uma identificação do sujeito ao qual atribuímos essa característica de ser digno mas também se projeta nas ações que esse sujeito supostamente digno desenvolve e é nesse aspecto que eu penso que a natureza é convocada para a dignidade humana o que é que eu quero dizer com isto eu quero dizer que é muito difícil pensar que alguém está porque a dignidade não é um posto a dignidade é uma responsabilidade não é? a dignidade implica que aquele que a quer ter tem de a manter e para manter é preciso ter comportamentos dignos não há pessoas que são dignas com comportamentos indignos não é? e nesse aspecto a forma como a humanidade hoje trata a sua casa comum ou seja trata as outras espécies trata a água o ar a terra não é? no fundo a natureza o ecossistema em geral não é uma forma digna não é? nós no fundo temos uma atitude de predação de predação aliás temos uma atitude em que recuamos historicamente na compreensão da natureza porque despimos a natureza de aspectos estéticos a natureza como um ponto como um amparo digamos para a nossa própria reflexão interior o discurso económico sobre a natureza é um discurso assustador porque é fundamentalmente um discurso de instrumentalização e quantificação da natureza e que semeia os desertos que nós vemos portanto eu diria que nós precisamos de dignificar a natureza sobretudo para nos dignificarmos a nós próprios será esse o comentário este é um dos comentários expressivos àquilo que o professor José Eduardo referiu quanto à questão que vem da Ásia bom é verdade eu falei fundamentalmente da tradição europeia ocidental é importante também precisar que hoje em dia o ocidente está por todo o lado atenção a Europa deixou de ser um player importante na cena mundial não é o que era há 100 anos mas a cultura nascida na Europa é hoje uma cultura planetária portanto os hábitos de consumo enfim quem conhece a Índia um bocadinho da China vê que no entanto a pergunta tem todo o sentido e eu diria que o ocidente a partir do século XIX vai aproximar-se muito do oriente não é apenas a questão do orientalismo digamos assim mas é a questão da Ásia por exemplo a importância do Schopenhauer vai construir uma filosofia realmente fantástica em grande parte no diálogo com o pensamento hindu e o pensamento chinês também não é e todos sabemos a proximidade que existe entre o pensamento aristotélico e o pensamento confuciano portanto quer dizer eu julgo que na cultura cosmopolita nós temos todos os motivos para trocarmos e para aprendermos uns com os outros não é? portanto e esse diálogo de tradições pode ser muito importante para para depois compromissos de natureza política não é? Quanto à a doutora Patrícia Gerónimo em Itália bem a sua pergunta sobre a questão do meu pessimismo eu respondo-lhe com aquilo que um compatriota quer dizer não era compatriota um cidadão italiano António Gramsci dizia não é? que nós precisamos para olhar a realidade quando a realidade corta não é? e estamos numa situação em que a realidade magoa e corta nós precisamos juntar o otimismo e o pessimismo mas em doses certas não é? ele dizia que nós precisávamos do pessimismo da inteligência mas do otimismo da vontade quer dizer uma das razões pelas quais nós estamos do ponto onde estamos é que há muitas pessoas que são otimistas na inteligência mas são muito pessimistas na vontade ou seja não saem do sítio onde estão não é? portanto consideram que não há nada a fazer ou que isto está tudo muito bom alguém há de resolver o assunto portanto eu acho que fundamentalmente é um pouco isso e o que diz acerca dos planos de integração com certeza que sim tudo aquilo que seja para integrar ou excluído falou dos aspectos mais de natureza étnica enfim até o próprio conceito racial hoje em dia é um conceito digamos que deve ser usado de forma condicionada mas por exemplo um problema que é muito também que suscita grandes problemas que é por exemplo a integração do jovem estrangeiro uma coisa de uma enorme delicadeza que são objeto de bullying e o grau de suicídios entre estes jovens é imenso porque no fundo quer dizer quando a pessoa não se sente em casa no seu próprio corpo e o mundo à sua volta o agrido o que é que a pessoa pode fazer portanto essas pessoas precisam do apoio imenso e as escolas são lugares fundamentais para esse apoio não sei se consegui pelo menos aludir a todas as quatro perguntas ok obrigado Patrícia pela sua pelo seu sinal quero fazer um agradecimento muito especial ao Sr. Professor Filiato e a todos os que estão a assistir portanto a esta conferência e este momento tão importante aos que estão a assistir online também um agradecimento muito grande para eles e um agradecimento também a todo o nosso Conselho Pedagógico que está aqui presente à Direção-Geral de Educação a todos os oradores que foram referidos no respectivo programa e aos meus colegas da Direção e a toda a preparação desta sala que foi feita pelos nossos assistentes operacionais que não podemos esquecer porque a escola é isto mesmo a escola somos todos nós muito obrigada pela vossa presença Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto